Música 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 A alegria está no coração De quem já conhece Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem aquele que já conhece Jesus Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia É o amor que só tem quem já conhece o Jesus É o amor que só tem quem já conhece o Jesus Oi gente, vamos cantar? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e lava as minhas mãos Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho e lava as minhas mãos Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar Olá bonitos e bonitas, como vocês estão? Tô com muita saudade de vocês, hein? Esse coronavírus que não vai embora logo, né? Mas vamos se cuidar e orar bastante pra esse coronavírus aí ir embora de vez, né? Bom, antes da gente começar a nossa história de hoje Não se esquece de se inscrever no nosso canal e dar o seu joinha, ok? Obrigada por assistirem aí a gente Bom, a história de hoje vai contar sobre uma mulher E olha que interessante Essa semana foi o Dia Internacional da Mulher, né? E essa mulher foi muito importante durante a história aí do povo de Deus O nome dela... Será que você consegue adivinhar? Vou dar um tempo aí, deixa eu ver se você consegue adivinhar Adivinha, 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 adivinha Hum... Débora Débora Foi uma mulher muito importante Pra história do povo de Deus Ela foi a única mulher hebreia A se tornar uma juíza Que eram os líderes da época, né? E a juíza, normalmente quando a gente vai num tribunal Não sei se vocês já viram Mas no tribunal o juiz tem o seu martelinho, né? Então aqui ó, a Débora vai ter o seu martelo aqui também Bom, vamos começar a história então Tinha o povo de Israel, que era conhecido como povo de Deus Tinha hora que eles obedeciam a Deus E hora eles não obedeciam a Deus E por causa dessas desobediências de vez em quando Deus permitia que eles passassem por algumas dificuldades Algumas consequências por desobedecerem os mandamentos de Deus É igual quando a gente tá na escola Quando voltar todas as coisas normais, né? E a professora fala assim Ah, não é pra fazer tal coisa Você vai lá e faz e desobedece E a professora fica como? Fica brava, não fica? Aí às vezes você fica de castigo Ou leva alguma consequência, perde alguma coisa Ou quando o papai e a mamãe falam assim Olha, não sobe aí, senão você vai cair, hein? O que você faz? Vai lá, sobe no sofá, dá uns pulos, cai e machuca Desobedeceu, né? E às vezes o povo de Deus era assim Às vezes eles obedeciam a Deus Às vezes eles não obedeciam a Deus Mas, como Deus é uma pessoa muito, muito boa Toda vez que os israelitas, o povo de Deus Se arrependia de desobedecer os mandamentos Eles pediam perdão pra Deus E Deus mandava novos líderes, novos juízes Pra ajudar a eles se reencontrarem com Deus Certo? E na aula, um pouco antes dessa aula da Débora Que é a nossa nova juíza Que nós vamos conhecer daqui a pouco Deus mandou dois juízes Vocês lembram o nome dele? Deles? Qual que era? Qual eram? Muito bem Otiniel e Eud Enquanto esses dois estavam vivos O povo israelita continuava muito perto de Deus Obedecia a Deus Adorava a Deus Conversava com Deus Era uma maravilha Só que quando o Otiniel e o Eud Acabaram falecendo O povo voltou a desobedecer Ah, mas que povo cabeça dura Não custa obedecer a Deus Não é mais fácil Eles começaram a desobedecer a Deus de novo E por causa dessa desobediência Os cananeus maltratavam muito Mas muito mesmo Os israelitas Naquela época, quem governava Era um tal de rei Jabim Nem sei se é assim que fala Mas eu acho que é assim O rei Jabim Ele tinha um exército enorme Com muitos e muitos homens Muitos homens Infinitos homens Não dava nem pra contar Imagina que esses aqui são soldados Não usa a imaginação, hein, galera E ele também tinha muitos carros Enormes Mais de 900 carros de guerra Grandes Tudo feito de ferro Nossa, mas era muito, muito, muito Mais de 900 900 carros E quem comandava todo esse exército Com todos esses carrões aí de ferro Era um cara chamado Císera E ele era muito mal Mas muito mal mesmo Ele maltratava Se os cananeus já maltratavam Os israelitas Esse Císera Maltratava mais ainda E ele era o comandante Do exército E ele maltratou E oprimiu O povo de Deus Por mais ou menos 20 anos 20 anos É muito tempo, né Você acha que o coronavírus aí Tá durando basicamente Mais de um ano Vai fazer um ano aí Vai fazer aniversário Em um ano Que a gente entrou na quarentena Que tá demorando muito pra passar Agora imagina 20 anos Imagina conviver com esse tal De coronavírus e quarentena Durante 20 anos É horrível, né Agora imagina você ser maltratado Durante 20 anos Por causa de uma desobediência Aí passou esses 20 anos O povo começou a perceber Dá uns cliques assim, ó Opa Eu acho que não tá legal Eu acho que a gente tá Desobedecendo a Deus E a gente precisa se arrepender De adorar outros deuses E a gente precisa pedir ajuda pra Deus E dito e feito Os israelitas se reuniram E pediram ajuda pra Deus Quando eles se arrependeram E Deus pediu assim Olha Eu vou ajudar vocês Mas vocês tem que me obedecer Vou voltar a obedecer Os meus mandamentos, hein E se vocês me obedecerem Eu vou fazer o inimigo De vocês, os cananeus Ficarem com muito, muito medo E vocês vão vencer Uma guerra contra eles O povo de Deus prometeu Que ia ser muito obediente E aí Deus manda A nossa querida Personagem linda Maravilhosa Débora A nossa juíza Que vai dar a cartada final Aí, ó Assim, ó Dá o final do julgamento A Débora A Débora era conhecida Como uma profetisa E juíza também Muito obediente Muito obediente Mesmo A Débora Ela ficava A Bíblia diz Que ela ficava Debaixo de uma palmeira Não é o palmeiras Que não tem mundial, hein Podia perder a piada É a árvore palmeira Ok? Ela ficava Debaixo de uma palmeira Ouvindo Todos os problemas Que o povo de Deus tinha Algumas reclamações E ela ouvia E dava muitos conselhos Sempre Conforme Deus Mandava Os conselhos pra ela Ela Passava isso Pras pessoas Aconselhava as pessoas Através da palavra de Deus E aí Quando o povo de Deus Ficou assim Arrependido E Deus Falou com Débora Falou assim É o seguinte Débora Você vai conversar Com um cara Chamado Baraque E esse Baraque Ele vai subir Num monte Vai reunir Dez mil homens Vocês vão escolher Dez mil homens Vocês vão subir Num monte Chamado Monte Tabor E vocês vão lutar Contra os cananeus E vocês vão vencer A Débora Muito obediente Sim senhor Foi atrás do Baraque E deu o recado Pra ele O que que vocês acham Que o Baraque Como que o Baraque Resolveu Gente Porque assim O exército Do rei Lá Do rei Jabim Era muito forte Gente Eles tinham 900 carros De ferro Era muito poderoso Imagina os tanques De guerra Você já viu Os tanques de guerra Imagina só Como é que eles iam Poder vencer Nem carros Eles tinham Pra poder lutar Nem armas direito Eles tinham Pra poder lutar Como O que se você fosse Baraque O que você faria Se uma juíza Uma líder Viesse assim Imagina O presidente Da república Viesse assim Pra você Olha Você viu Um chamado de Deus Você vai ser responsável Por derrotar Os inimigos Pro povo de Deus Voltar a ser feliz E viver em paz Você iria? Sim? Olha Parabéns Você é muito corajoso Eu não sei se eu iria não Não sei Mas enfim A Débora é muito obediente Falou pro Baraque O Baraque falou assim Tá Beleza Eu vou Só que Eu só vou Se você for junto Débora Vamos fazer uma dupla aí Pra gente poder ir junto E derrotar esses cananeus Só vou se você for A Débora Beleza Partiu Bora derrotar Hashtag Bora derrotar os cananeus E Dito e feito Gente Eles conseguiram reunir Os 10 mil homens Eles foram lá Até o monte Tabor E aí o exército Do rei Jabim Comandado pelo comandante Cícera Eles foram lá Perto do rio Que som E aí O que aconteceu? Quando Baraque Começou a descer o monte Aconteceu A bíblia não diz ao certo Mas aconteceu Uma confusão Que os carros Ficaram todos atolados Os soldados Do comandante Cícera Ficaram todos atordoados Tudo perdido A bíblia não diz o que aconteceu Pode ter sido Que Deus tenha mandado Uma tempestade Pode ter mandado Uma chuva de meteoros Só sei que ficou Uma confusão lá Que eles não sabiam O que estava acontecendo E nessa O Baraque desce Com a galera Com os 10 mil homens Lá e derrota Geral A galera Geral E aí Destrói Todo Todo mundo Todo mundo Todo mundo E Quando o Baraque Desce do monte E aconteceu E aconteceu Essas confusões Alguns soldados Conseguem fugir A pé A bíblia só diz Que alguns Que conseguiram fugir Fugiram a pé Os carros Os carrões Que estavam lá Todos de ferro Ficaram tudo Lato ao lado Ah e olha Só pra que ter Aqueles montes de carro Nem adiantou A gente não sabe O que aconteceu Mas eu sei que Um Deus mandou lá E resolveu a situação Só que daí Vocês lembram do Císera O senhor comandante Ele também fugiu E aí Ele se hospedou Na casa De Jael E a sua esposa O Jael E a esposa Muito educados Mesmo sabendo Que ele era um inimigo Recebeu ele Na casa Numa boa E ele foi Descansar Porque estava muito Cansado da guerra Só que O Jael Enquanto Ele dormia Acabou destruindo Também o Jael Ou seja Todos os cananeus Foram destruídos E durante Muito 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 Tempo Enquanto A Débora Era juíza A líder Do povo De Israel Governou Por muito Tempo E o povo Continuou Vivendo Durante Muitos Anos Sobre a paz Do Senhor Obedecendo A Deus O que a gente Aprende com essa lição Galera A gente aprende Que Mesmo Diante De grandes Dificuldades Das coisas Mais difíceis Que a gente Pode afrentar Se a gente Tem Deus Do nosso lado A gente consegue Enfrentar Sim A gente consegue Enfrentar Muitos inimigos A gente consegue Enfrentar Doenças A gente consegue Vencer Muitas batalhas Na nossa vida Certo E para finalizar A gente tem O nosso versículo De hoje Para a gente Guardar Na nossa memória Que fica Lá Em Salmo 20 Salmo Capítulo 20 Versículo 7 Que ele fala Mais ou menos Assim Enquanto outras Pessoas Confiam muito Em cavalos Em carros Fortes E armamentos A gente tem Que confiar Na maior arma E no maior carro Que a gente tem Que é Muito bem É o nosso Grande Deus Né? Então vocês vão Decorar o versículo Aí essa semana Que fala assim Uns confiam em carros Outros em cavalos Nós porém Nos gloriaremos Em nome do Senhor Nosso Deus Ok? Muito obrigada Não esquece De dar o seu joinha E de se inscrever No nosso canal Hein? E vamos seguir em frente Sabendo que Deus É o nosso Maior carro O nosso maior Amamento Para enfrentar Qualquer situação Mesmo diante de medos Mesmo diante de muitas Coisas muito difíceis Ok? Beijos e até a próxima Tchau